Você percebe esta cena da Filipe, lá do comboio? Vi, é uma madalhoca. Madalhoca? Coitada de rapariga. Ela é que saltou para cima dele, só junto a ver, ela sabia. E tu sabes alguma coisa sobre ela? Aposto que tem problemas, não percebe bem as coisas. Aposto que estava a sair de casa e a mãe disse vai rápido apanhar o comboio. Ela, aposto que percebeu, vai rápido apanhar no comboio. Pois, não é? E por cima entrou em Zambuja, sabes qual é a paragem a seguir? Espadanal da Zambuja. Até eu me engano, não é? Espadanal, ela viu ali duas espadas de fora. Começou a guerra, não é? Realmente dá que pensar. Pois, e na pessoa vem, olha, olha, o outro aposto que um rei já disse olha, vem o pico e ela vem a pissa. Eles pensaram nestas coisas, não é? A rapariga pode ter problemas, pode perceber mal. Se calhar ela é dyslexia. Pois, e mais, aposto que chegou a casa depois e a mãe disse já vieste? Ela, não, mas eles vieram-se. E a mãe, aposto que ficou à toa, não é? Realmente, se calhar é... Achas que ela se vê com aquelas pizzas moles? Pode ser que ela tem problemas mesmo. Pois. E aí E aí E aí